Música Olá, este é o programa PRF Cidadã, uma parceria entre a UERN e a Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte. Nesta edição falaremos sobre o termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, também realizado pela Polícia Rodoviária Federal e a sua importância para a sociedade. Veremos os requisitos necessários para a confecção desse documento e identificaremos os crimes de menor potencial ofensivo que acontecem nas rodovias federais. Acompanhe agora. Música Conversamos agora com o inspetor Montenegro, ele que é superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte. Com ele vamos saber um pouco mais sobre o TCO. O inspetor, em que situações é lavrado o termo circunstanciado de ocorrência pela Polícia Rodoviária Federal? Bom, pelo que determina a Lei nº 9.099, dos Juizados Especiais Criminais, o termo circunstanciado é lavrado naquelas situações de uma ocorrência de crime de menor potencial ofensivo ou da ocorrência de uma contravenção penal. Então, nessas duas situações, se o policial se deparar com uma situação de crime de menor potencial ofensivo ou uma contravenção penal, ele lavra o termo. Esse crime de menor potencial ofensivo, esclarecendo, são aqueles crimes cuja a pena máxima culminada não exceda dois anos. Então, nós temos aí a maioria dos crimes de trânsito, alguns crimes ambientais, as contravenções penais, posse de drogas, por exemplo, são situações que se enquadram e cabe a lavratura do termo circunstanciado. Quais as vantagens da confecção do termo no local da infração penal? Olha, as vantagens são inúmeras, para a sociedade principalmente. Então, nós temos aí a maior disponibilidade das equipes de patrulhamento ostensivo no trecho, e na medida que você não precisa deslocar, levar essa ocorrência para uma delegacia de polícia, para que seja lavrado esse termo circunstanciado lá, você tem uma maior disponibilidade da viatura, da equipe no local do patrulhamento. Esse termo lavrado no local, ele é feito na própria viatura. Então, no próprio capô da viatura, o policial preenche os documentos necessários, preenche todo o termo, o cidadão, ele assume o compromisso, ele assina o compromisso de comparecer em juízo, quando for intimado, e imediatamente é liberado. Então, você deixa de conduzir essa situação para uma delegacia, você deixa de perder tempo com isso, você não sobrecarrega a delegacia de polícia civil, que já está, tem os seus flagrantes, tem as suas situações ali do dia a dia, que já comprometem bastante a rotina da delegacia, você também tem outra vantagem, você não conduz o cidadão, nem o autor do fato, nem a vítima, muitas vezes, para uma delegacia de polícia. Então, essa é uma vantagem. A outra é que, na medida em que você permanece com a equipe no trecho, no seu local de trabalho, outras situações podem ser flagradas. Então, na hora que você sai e o tempo que você sai e você retorna, outras situações poderiam ter sido verificadas ali, outros termos poderiam ter sido lavrados. Com relação aos crimes que são considerados de menor potencial ofensivo, quais são e os que mais são realizados nas rodovias federais? Em rodovias federais, nós temos a maior parte que são crimes de trânsito, e principalmente aqueles crimes que são o dirigir veículo automotor sem possuir CNH, gerando perigo de dano. Então, nessa situação, o cidadão, o condutor, além de não possuir CNH, ele pratica ali uma conduta que representa um perigo para ele ou para terceiros. Então, esse crime é o artigo 309. E o artigo 310, que é entregar veículo à pessoa não habilitada, ou que mesmo seja não habilitada, pelo seu Estado, não encontre-se em condições de dirigir. Existem outros, o racha, aquele que você foge do local de um acidente para fugir, a responsabilidade também é crime, mas o grande número são desses dois aí. Além dos crimes de trânsito, nós temos aí também alguns crimes ambientais, transporte de produtos florestais sem autorização, e outros de animais silvestres, e alguns outros crimes. E as contravenções penais todas, e também a posta de drogas. São os crimes que mais a gente se depara na rodovia federal. Quais são as providências tomadas depois que o TCO é lavrado? Quando você lavra o TCO, a lei exige que, para que a pessoa não seja presa em flagrante, ou ela é apresentada em juízo imediatamente, o que não ocorre, porque na maioria dos casos não é possível, ou ela se compromete a comparecer em juízo quando for intimada. Então, esse termo de compromisso, ele assina na hora da situação verificada, e só depois disso é que ele é liberado. O termo circunstanciado, ele é remetido para as nossas delegacias, nossas sedes administrativas, e são depois encaminhados ao Poder Judiciário. De posse disso, o Poder Judiciário intima o infrator para uma audiência de conciliação, e aí ele comparecendo, é feito lá a transação penal. E aí, ele se compromete com alguma coisa que fica acertada, ou pagamento de multa, ou de alguma prestação de algum serviço à comunidade, e aí ele extingue-se a penalidade. Se ele não comparecer, aí o juiz vai encaminhar para o rito ordinário. Então, ele vai responder por crime e perde esses benefícios da lei 9.099. Depois da criação do TCO, os resultados são positivos? São muito positivos. Olha, no Brasil todo, isso começou em 2004, 2005, aqui no Estado, por exemplo, com o termo de cooperação com o Ministério Público, e tinha Santa Catarina também, que já fazia antes os termos circunstanciados em algumas situações. De lá para cá, nós já temos 22 estados no Brasil, onde a Polícia Rodoviária Federal lava os termos circunstanciados. Já está implantado em 22 regionais. E já tivemos aí, nesse período, nesses anos, cerca de 22 mil termos circunstanciados foram lavrados. Desses 22 mil, como eu já tinha antecipado, cerca de 65% se referem a crimes de trânsito. Então, veja que é um impacto muito grande. Então, seriam mais ou menos 13 a 14 mil situações de crime de trânsito que foram flagradas e os indivíduos foram levados à Justiça. Aqui no Estado, por exemplo, nós temos aí cerca de 3.400 termos lavrados nos últimos seis anos. Então, um número bastante significativo. Ano passado foram 540 termos circunstanciados, dos quais a proporção é a mesma. Cerca de 60 a 65% relacionados a crimes de trânsito. E o impacto disso a gente sente, porque a Polícia Rodoviária tem observado nos últimos anos uma redução contínua na taxa de mortalidade e na taxa de acidentes graves, que é o que é mais importante para a gente. Você tem alguma dúvida sobre o trânsito? Grave um vídeo com a sua pergunta e a PRF responde para você. Vamos às dúvidas de hoje. Olá, meu nome é Caio César Muniz. E eu paguei o licenciamento do meu carro e a documentação não chegou ainda. Nesse caso, eu gostaria de saber que documentos eu devo portar para estar transitando pelas ruas. No caso específico do pagamento do seu documento, das suas taxas de licenciamento e IPVA, o condutor ainda tem que esperar, o proprietário no caso, tem que esperar até 30 dias a chegada do documento. Até esse momento da chegada do documento novo, ele deve permanecer com o documento do ano anterior e as guias devidamente quitadas. Levando em consideração também que, para que o veículo esteja totalmente licenciado, ele tem que ter pago as outras taxas e o veículo não ter envolvimento com nenhuma pendência judicial. Isso aí faz com que o documento não seja emitido. Olá, meu nome é Clara Amanda. Eu gostaria de saber por quanto tempo os pontos ficam na minha CNH e qual a quantidade de pontos máxima permitida. Os pontos, depois de decretada a penalidade de multa, eles passam 12 meses, um ano. E a pontuação máxima são 20 pontos. Passando disso, o condutor vai ter que sofrer uma reciclagem e vai ter seu direito de dirigir suspenso até completar essa exigência. Vamos saber a opinião da população sobre a execução do TCO pela PRF. Está sendo muito bem feito e é muito bom, porque a Polícia Rodoviária Federal agora tem poder de polícia, de prender, né, que antes não tinha. E fazendo isso, diminui muito o tráfico de drogas e da criminalidade. Eu acho uma coisa gratificante, porque tira mais a criminalidade no Estado e na própria cidade também. Realmente é muito bom, porque evita transtorno, perda de tempo. E o que tiver que ser errado, será feito na mesma hora. Nesta edição, vimos como acontece o enfrentamento aos crimes de menor potencial ofensivo e a execução do termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, pela Polícia Rodoviária Federal. O nosso encontro é semanal. Educação no trânsito, você vê aqui. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tchau, tchau.